Fala pessoal, semana começando movimentada por aqui. Começando por Bruno Mendes, ele que talvez seja a maior pulga atrás da orelha neste momento por parte do torcedor do Inter. Um jogador muito importante que chegou e ajeitou a zaga do Internacional e que rapidamente se tornou muito identificado com o clube. Como vocês sabem, o Inter teria que pagar 6 milhões de dólares para manter o atleta, para comprar o jogador. O que convenhamos é um valor muito alto para um jogador, para um zagueiro principalmente e também para os cofres do Internacional. Há pouco tempo atrás, o presidente do Corinthians, inclusive, concedeu uma entrevista coletiva jogando um balde de água fria nos torcedores, dizendo que não aceitaria nada menos do que os 6 milhões de dólares e que também o Bruno Mendes estava sendo esperado no clube paulista após o fim de seu empréstimo no fim do mês de junho. Mas as negociações acabaram evoluindo, estão evoluindo e neste momento está somente nas mãos do Inter Nacional. O Inter, inclusive, pretende até o final desta semana encerrar a negociação, comprar o jogador, anunciar a permanência de Bruno Mendes por aqui. Mas não por 6 milhões de dólares. O Inter fez uma proposta menor para o Corinthians, por uma porcentagem menor do atleta, mas que garantiria a compra do jogador, garantiria a sua permanência. A tendência, neste momento, é que Bruno Mendes siga no Internacional. Pesou muito também a vontade do jogador seguir por aqui. Se habituou muito bem a Porto Alegre, recebeu muitas oportunidades, ganhou a posição por aqui, acabou se tornando os jogadores mais importantes do elenco colorado. E lembrando que no Corinthians ele era reserva e, muitas vezes, até terceira opção na zaga do clube paulista. Então, sim, a vontade de Bruno Mendes pesou muito nesta negociação. E, embora o Inter pague o valor menor por um percentual menor do jogador, o Bruno Mendes deve seguir no Internacional e o negócio deve ser definido nesta semana. Uma ótima notícia, pois pela primeira vez que eu me lembre, em anos, o Internacional terá ótimos zagueiros para duas competições, para aguentar duas competições. Com a permanência de Bruno Mendes e também de Vitão, que deve seguir até o final do ano, o Internacional terá cinco boas opções para a zaga. Vitão, Bruno Mendes, o próprio Gabriel Mercado, Rodrigo Moledo e Kaique Rocha. O Internacional estará muito bem servido de zagueiros. Então, o torcedor colorado pode ficar tranquilo, que a tendência é que Bruno Mendes siga no Internacional. Também vim falar com você sobre Caio Vidal. Caio Vidal, que foi revelado por Abel Braga, chegou a ser titular daquele time do Abel, acabou perdendo espaço, com o Medina acabou ganhando espaço novamente, acabou ganhando oportunidades novamente, mas com o Mano Mendes acabou sendo, digamos que arquivado, não tendo tantas oportunidades. E isso está fazendo o atleta se sentir desprestigiado. O atleta está se sentindo desprestigiado, sem receber oportunidades no Internacional, sem ver expectativa de evolução no Inter. Diante disto, Caio Vidal pode sair na próxima janela. Não está descartado que o staff do jogador procure um novo clube por empréstimo até o final do ano. Neste momento, o atleta e seu staff não veem perspectiva de futuro para Caio Vidal com o Mano Menezes. Então sim, o jovem atacante pode estar deixando o Internacional na próxima janela de transferências. Lembrando que nós temos ótimos ou bons jogadores, como queiram, para a posição. Nós temos Wanderson, que é muito bom pelas pontas. Nós temos o Pedro Henrique, que é um atacante muito rápido. Nós temos o próprio Tyson, que pode entrar por ali. Então realmente a tendência é que Caio Vidal não receba grandes oportunidades com o Mano Menezes e deva seguir seu rumo, pelo menos até o final do ano, em um novo clube. E também nesta segunda-feira, uma informação que acabou deixando Colorado empolvorosa nas redes sociais foi a informação de alguns colegas jornalistas. Acredito eu que o Meneghete tenha sido o primeiro a dar esta notícia de que Yuri Alberto estaria no radar do Internacional. Que Yuri Alberto, que teve grande passagem pelo Inter, foi a maior venda da história do clube, poderia voltar, pelo menos até o final do ano, por empréstimo. Eu sinto jogar um balde de água fria em vocês, jogar água no chope de vocês, mas não há possibilidade nenhuma de Yuri Alberto voltar neste momento. Obviamente que eu quero. É um grande jogador para uma posição em que o Inter está carente, que nenhum jogador está se firmando por ali, o Wesley Moraes não correspondeu, o David não é a dele e não tem dado certo, e o alemão também até agora não conseguiu se firmar por ali. Eu gostaria muito de Yuri Alberto, mas neste momento, zero chance. Não há nenhuma proposta por parte do Internacional, não há nada, absolutamente nada, pelo menos foi o que uma fonte me disse em relação a isto. Então sinto desapontar vocês, mas não será desta vez que Yuri Alberto voltará ao Internacional. Lembrando que ele é um dos principais jogadores do Zenit, chegou lá, já se adaptou muito rapidamente, e hoje é um dos principais jogadores da equipe russa. A tendência é que o Internacional acabe fechando realmente com Brenner na próxima janela, o jovem atacante que está no Cincinnati, e que tantos colegas já trouxeram detalhes para vocês. Apesar que o presidente Alessandro Barcelos, após a última partida, a vitória contra o Flamengo, disse que há um outro camisa 9 no radar do Internacional. Alguém que a imprensa ainda não falou, alguém que a imprensa ainda não cogitou, segundo ele. Mas garanto para vocês que, infelizmente, não é Yuri Alberto. Mas me diz aqui, o que tu acha de Caio Vidal sair do Internacional? Tu acha que ele está sendo mal aproveitado? Tu acha que ele deveria receber mais oportunidades por aqui? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia por aqui. E vale a pena o Internacional pagar menos do que os 6 milhões e garantir Bruno Mendes aqui? Ou tu acha que o Inter deve dar oportunidades, deve dar continuidade para os outros zagueiros que têm contrato com o Inter e não investir, não pagar para manter Bruno Mendes? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. E te convido a te inscrever aqui no canal. Clica aqui embaixo, clica também no sininho para tu receber todos os vídeos, todas as lives novas, as notificações no teu celular, no teu computador, na tua televisão. Tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima. E tchau, tchau.